As próximas imagens que eu vou te mostrar agora são daquelas aí que eu comemoro, sabe qual é? É, fico feliz demais. Eu fico feliz demais porque pra mim coisa boa é ver engraçadinho se dando mal. O menino se lascou. Se dando mal. Sabe quem que bandido tem mais que eu, né? Tem mais que se lascar. Anote aí, policial é policial 24 horas, cara. O dia todo, todo dia, sem descanso. Quer saber por quê? Veja aí, coloca as imagens, Clóvis, me ajuda. Ó o bonitão com a cara no chão. Ó o bonitão com a cara no chão. A polícia tá fazendo um algema ali, ó. É de um pedaço de pano que ele achou, ó. Tá ali amarrando o beijo, tá piando o animal. 10 horas da manhã, cara. Esse homem aí é um policial que passava pela Zanote ali quando viu dois Emané, dois Eruela em ação, viu? Estava assim tentando furtar objetos, cara, de dentro de um carro lá. Ele não pensou duas vezes. Usando o próprio veículo, pra você ter ideia. Foi atrás dos bandidos aí. O resultado é esse que vocês estão vendo na tela, ó. Dá até gosto de ver, não dá? Parece aqueles negócios de filme americano, né, rapaz? De filme americano. Bicho, eu não acreditei quando eu li sobre isso aí, ó. Policial sem algemas aí. Usou foi uma camiseta. Usou foi uma camiseta lá pra imobilizar essas caras aí. É demais, né? E os dois presos, Fred? Hein? Uma ficha daquelas na polícia. Tinha furto. Tinha aí, rapaz. Já era furto de veículo, né? Receptação. Tráfico de drogas, por exemplo. Tinha esses malacabados aí. Vocês ouviram o que eu falei pra vocês? Esses caras estavam furtando o carro. Quebraram o carro. O polícia viu. Na hora que o polícia viu, foi dar voz de prisão nos caras, os caras partiram. Os caras partiram. Saíram num outro carro. Saíram num outro carro. O que que o polícia fez? Correu pro carro dele. Correu pro carro dele aí, pegou o carro dele e foi atrás. Perseguiu os caras. Perseguiu os caras. Vê se não merece um ato de bravura. Ô, governador, tá me ouvindo aí? Comandante-geral, que é um cara que eu gosto demais da conta. Edivan Careca. Cadê você, meu irmão? Vocês estão ouvindo aí? O cara pegou o carro dele, correu atrás dos caras, parou o carro dos caras, botou os dois no chão e tá aqui. Amarrou os dois. Até uma viatura chegar. Até uma viatura chegar. Merece um ato de bravura. Ajuda o cabaí. Bate palma pra polícia, Tiago.